Eu quero ser um profeta em minha vida e crer Que no vale nossos vão reviver Quando abrir na minha boca e profetizar Aleluia! A palavra de Deus está nos se concretizando mais uma vez Amém, glória a Deus! Profetiza! Mais escura que a noite for Vem o sol com seu calor Fazendo um novo dia Teu destaque não será capaz Vou te levar a minha fé Creio nas promessas Mas ainda sei que posso ultrapassar Que no vale posso estar Mas ainda sei que posso ultrapassar Desertes foram feitos pra mostrar Que milagres vão estar Que milagres impossíveis Quero viver Uma vida de milagres de Deus Que milagres impossíveis de ver O melhor de Deus é realizar Mas eu quero ser um profeta em minha vida e crer Que no vale nossos vão reviver Quando abrir na minha boca e profetizar Eu prometi Eu prometi Uma vida de milagres Eu prometi Deus vai dar um impossível Eu prometi Eu prometi Todo mal Tornava a reina Tornem-me daí Eu prometi Uma vida de um sol Eu prometi Onde eu puser as minhas mãos Eu prometi O travesão de vitórias Não vai cumprir Eu prometi Eu prometi Oh aleluia Outo, adeus Nas reina Sei que posso ultrapassar Que no vale possa estar Mas ainda é esperança Desertos foram feitos pra mostrar Que me faz como estar Em um cais de impossíveis Quero viver uma vida de milagres e ter Em um cais de impossíveis de ver O melhor que Deus realiza Quero viver uma vida de milagres e ter Em um cais de impossíveis de ver Vou abrir a minha boca e profetizar Quero viver uma vida de milagres e ter Em um cais de impossíveis de ver O melhor que Deus realiza Não quero ser O próprio é que a minha vida se crer Que o maior que Deus realiza Quero viver uma vida de milagres e ter Quero viver uma vida de milagres e ter Quero viver uma vida de milagres e ter Eu prometi Quando vão, toda a barreira não tem que ir aí Eu prometi Uma vida de milagres e ter Eu prometi Onde eu pus elas em milagres e ter Eu prometi Onde eu pus elas em milagres e ter Onde eu pus elas em milagres e ter Onde eu pus elas em milagres e ter Nesta vida de milagres e ter Eu prometi Onde eu pus elas em milagres e ter Eu prometi Onde eu pus elas em milagres e ter Eu prometi Onde eu pus elas em milagres e ter Eu prometi